Preste atenção em algumas vantagens que você tem comprando semi-novo aqui na ENA Multimarcas. Uma loja que pra começar já tem 29 anos de tradição no mercado, você ganha transferência e tanque cheio, jantar na Suprema Grill, tudo de bom, não é? Isso é só um pouquinho, né? E a ENA não perde negócio. Vem aqui, vai tomar aquele café, vai fazer um ótimo negócio com nós. Vamos falar de carro, Moniquinha? A loja aqui tá tão bonita, vamos lá. Carro todos periciado, todos revisado, tá? Um só de carro pra sua família. Lindo, Grand Tour, automática 2008, bancos em couro, super especial, oferta esse carro. Vai lá. Apenas 35.800 ou 60 vezes, uma entrada, 60 vezes 650. É caprichado pra você. Astra Sedan. Tem mais aí, ó. Olha só esse carro, CD 2004 completo. Esse carro não tem no mercado, na ENA tem. Tem, por um preço legal. Uma pequena entrada, mas 60 vezes de 560 ao mês. Fê só, agora se você tá precisando vender seu carro, traga pra cá, porque vocês têm quantos mil clientes cadastrados? 10 mil clientes cadastrados, quer vender seu carro, traga aqui, vender ou a gente faz um tether na sua conta na hora. Pode deixar com segurança, transparência, credibilidade, a ENA tem isso. Olha, venha. É isso aí, vem que você vai gostar. Tudo bem mais de... 977, nosso telefone é 3342-9002. Tá te esperando, vem. Venha.